Bom dia pra todo mundo. Bom dia. O cheiro tá muito bom. Oi, bom dia. Está indo bem, Kelsey. Obrigada. Agora eu preciso me preparar pro almoço das senhoras. Não vai ser exatamente rock, não é? Sabe, eu tô muito animada com o show de talentos. Os funcionários vão ter o número e eu tenho ideias pra todo mundo. Vocês dois podem liderar, o Chad e o Zeke podem fazer o coro e todos podem dançar. Peraí, deixa eu explicar uma coisa. A minha carreira de cantor começou e terminou com o musical de inverno do East High. Eu tô aqui só pra faturar uma grana e pegar uma piscina depois do trabalho. É só isso. E o que é que você estava tocando? Ah, não é nada, não. Não é nada. O que é isso? Bom, caso vocês topassem o show, eu queria estar pronta. Então eu compus isso aí pra vocês. Vamos. Vai. Você é a música em mim Se era uma vez faz você lembrar Uma história conhecida É um sonho pra realizar Seguir em frente Felizes para sempre É a harmonia Da melodia Da minha mente Ecoando Uma voz Cantando em nós Não dá pra resistir É isso aí Escuta uma só pensão Na mesma vibração Pois você é a música em mim É o som do meu bem querer Me trouxe aqui porque Você é a música em mim Na 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 Só você Na 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 Você é a música em mim Parecia te conhecer Conhecer Antes mesmo Do primeiro encontro Dizendo coisas que jamais Disse antes Só te dei pronto Mas que eu Você me entendeu Não tem nenhuma explicação A mesma voz Cantando em nós Me faz sair do chão Canta agora pra mim Escuta uma só canção Na mesma vibração É porque você é a música em mim O som do meu bem querer Me trouxe aqui porque Você é a música em mim Cantamos juntos assim Sim É Porque a gente não deixa rolar De medo de errar Não dá pra segurar Não dá pra não Nananana 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 Você é Nananana Você é Você é a música em mim Nananana Você é Você é Nananana Você é Nananana Você é a música em mim Escute uma só canção Canção Na mesma vibração Liberção Você é a música em mim É o som do meu bem querer Me trouxe a querer Você é a música em mim Você é a música em mim Eu adorei essa música Muito bem, Kelsey Ah, eu tô com a lista pro show de talentos Vai topar? Tá, a gente até pode dar um jeito Mas somente Se estivermos todos juntos Isso vai ser fantástico Eu vou marcar os ensaios pra coincidir com todas as folgas